E vai, vai, vai Perigoso e fatal De ver como fugir Foi conforte, temporal Derrantei sobre mim Perigoso De ver como fugir O peixão Apostei, não ganhei Me arrisquei Me sofrer e meu Sai do chão e canta Jura de amor me fez O lado me iludido A ilusão, eu sei E ainda não Jura de amor me fez O lado me iludido A ilusão, eu sei E ainda não sou Mudei Paraparapapapapa Paraparapapapapa Para para, para para, para para, para para Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Agora você não dá pra dormir Que eu chamo por você Porque eu me sou pra distrair Que eu chamo por você Amor pra minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá Que eu chamo por você Porque eu me sou pra distrair Que eu chamo por você Amor pra minha vida vem me ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Me telefora Me manda um beijo Que eu estou aqui em Goiânia Me manda uma carta Que meu coração de saudade não vai aguentar Me telefona Me manda um beijo Estou aqui morrendo de saudade Me manda uma carta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sua voz Melhor Vai galera lindo Quero ouvir? Ouvi, 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 ouvi A vida é triste sem te ouvir Ouvi, 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 ouvi Nada é melhor que te ouvir Ouvi, 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 ouvi Não dá pra viver sem te ouvir Ouvi, 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 ouvi O meu prazer é te ouvir Oh meu rubi Oh, meu rubi Oh, meu rubi Oh, meu rubi